A Prefeitura de Canaúbas conta agora com mais um canal direto de acesso aos serviços públicos. O Diz Canaúbas é um serviço de mensagem via aplicativo, onde você pode solicitar os serviços de qualquer secretaria. O servidor direcionará o seu pedido para o setor competente, que retornará com a resposta em tempo hábil. Mande mensagem de voz, mensagem de texto, foto, vídeo ou documento. O Diz Canaúbas é mais um serviço da gestão é tempo de avançar, que está sempre perto da população.